A senhora está com um mapa aí que eu já pude... A senhora teria condição de nos informar onde a empresa fez a coleta da água, das suas amostras? Nós temos uma figura ali, pode ser projetada, que mostra exatamente os pontos de coleta ao longo do rio Murucupi. E a data, doutora? Nós iniciamos as coletas no dia 19 de março de 2018. Março. Tinha que aproximar. Não, não é essa. É uma que já consta os quadrinhos com os resultados. Também não é essa. Acho que era essa daqui, de nossa. Isso aí mostra o local de coleta e o resultado que nós obtivemos das amostras que eu tivemos, Nesse local aqui... Nesse local aqui... É tido como uma das nascentes do rio Murucupi. Certo? Certo. Nesse local, do lado direito, é a DRS1. Isso aqui que circunda elas são os canais. E aqui é a fábrica da empresa aí. Vocês fizeram coleta bem aqui, é isso? As nossas coletas aí são as que estão marcadas nos quadros em azul, os pontos em azul. Bem aqui foi feito coleta? Bem aqui foi feito coleta? Não, aí foi isso. Aí é na área mais próxima ao ponto do rio... Do Samp 45. Sim, foi feito coleta. Aqui foi feito coleta? Foi. E o resultado dessa coleta, no dia 19 de março, qual é? Nós encontramos, dentre todos os metais analisados, nós encontramos somente concentração de alumínio dissolvido, na concentração de 731 microgramas por litro. E o que que regulamenta a Conama 357? O limite máximo da Conama é 100. É 100? Então, nesse local aqui, você encontrou um alumínio na concentração de 700 e... 31. 731. A Conama aplicável aqui é a 357 ou é a 430? Aqui é a 357. Então, mesmo numa coleta feita há quase um mês após o incidente, há essa concentração. Vocês têm alguma justificativa para essa? Para essa concentração? Como eu disse na minha explanação inicial, para que nós tenhamos certeza absoluta do quanto essa concentração representa a condição natural do meio e quanto é contribuição do Antrópica, seria da ocupação mais próxima, é necessário que se colete um número maior de amostras, amostras mais representativas, para que a gente possa realmente afirmar quanto dessa concentração de 731 representa uma contribuição, uma área de interferência da empresa, ou quanto isso é natural. A senhora tem uma fábrica de alumina, a senhora tem uma fábrica de alumina, bem aqui, de um lado. Do outro lado, um depósito de rejeito de alumina. O órgão ambiental, o conselho de meio ambiente, é que o máximo de alumínio, o máximo aceitável no meio ambiente é 100 microgramas por metro cúbico, não é isso? E você encontra 707 vezes mais, e tem que fazer uma análise para saber se é da fábrica? Nesse caso, por se tratar especificamente da região amazônica, onde há dados históricos, inclusive da década de 80, antes da implantação das unidades, que já mostravam que a concentração natural de alumínio ao longo do rio Morucupi, tinha uma média de 430 microgramas por litro. De quando é essa análise de que deu 430? Isso aqui é um estudo feito na época do EIA-RIM, antes da implantação de todo o complexo de alumínio. Foi a Hidro, a Ecopan, Engenheiros Consultores. Essas são resultados de coletas em 1980 e 1981. Então, como existe um enriquecimento natural de alumínio, alumínio e ferro, a concentração desses elementos é muito alta na região amazônica. Especificamente no estado do Pará, existem as maiores minerações de ferro e de alumínio na bauxita. Então, há uma anomalia natural. Por isso que é necessário afirmar, e eu ainda afirmo, que é preciso ser feito um estudo. Obrigado. Obrigado.